Respondendo Legal E aí rapaziada Estamos aqui para o último Respondendo a Legião do Split Edição especial com a Raditz E é isso aí, vamos para a primeira pergunta aqui Luisa SF Melo Qual foi a primeira coisa que você fez quando você chegou depois da final? Riding the sour, riding my pillow Ela dormiu por 15 horas Mano, falando por mim eu tava meio stunado ainda Aí eu fui Sei lá, tipo, fui jogar LOL Fui jogar CS, fui fazer alguma outra coisa assim Pra tentar não pensar na final Drunk alcohol, não gosto de games O que eu quero dizer, né? Ministério da VKS adverte, a Vivo Kid Stars não apoia que você afogue as mágoas em suco de cevada Ao invés disso, peça um lanche bem gostoso com um cocão gelado Eu só vim pro office Fiquei fazendo a mesma coisa vendo o vídeo Jogando Fortnite E tu, galera? Eu dormi por 50 horas Eu tô com lelé Então galera, esse foi o vídeo Jogando Fortnite Jogando Fortnite Jogando Fortnite A liga Só eu e o Gigo praticaram no final Eu não ganhei no final Eu e o Gigo eram os únicos que jogavam Pré-jogo assim Afinal é eu que praticaram Com certeza Luiz Mário é Patinho Eu e o Gigo Eu e o Gigo Com certeza Eu e o Gigo É um DanceGraft É divertido E eu não gosto Tá maluco, rapa Mas porque você não gosta de lá no lago? É Não tem por quê? Também quando eu lembro dos... Jogos picas assim que já tiveram em mundial e tal Tipo, é sempre, sei lá, algum pique que passou o cara pega e muda o jogo, coisa desse tipo assim, e eu acho muito feio, só isso. Mas tu vai ver um, sei lá, Garen contra Nasus, assim. Um samba. Um samba, um samba. Um pneu de vocês mesmo. 5ª pergunta do Bruno Gabriel, .as, e Vicky S Teco. Como foi a experiência de jogar uma final com tantas pessoas assistindo? Isso te distorbeu enquanto jogando ou não? Eu realmente gostei, eu pensava que eu ia ficar mais nervoso, mas... meio que desfazou no fundo muito rápido para mim, então... Eu gostei muito. Eu realmente gostei. Tava full handicapped no treino ali. Rapaziada, pausa pro adzinho da Havit, nosso novo sponsor aí, trazendo sempre periféricos incríveis para nós, então... Fala lá no site deles e compra o Periférico Maneiro, beleza? Tamo junto. Beleza. A questão da equipe, o Andres 2. Andres 2. O que falta para você jogar melhor no treino? Todos sempre me apelaram que Macro disse que nós fomos fragiles nos treinos. Ele diz que a gente jogou como um f*** no treino. Isso é uma coisa estrada, não? Ele nos ensina apenas como clicar no treino e não sabe como jogar. E quando a gente tenta falar sobre teamfights, a gente só diz... Você só precisa ganhar o Brasil, porque é terrível. Então, a gente precisa de Brax. Eu meio que concordo, mas eu acho que às vezes a gente não tem iniciativa. A gente tem que pône-se na equipe do inimigo quando pudemos, eu acho. Mas, sim. Precisamos de assistir mais a build, eu acho. Temos que jogar mais A-Rands juntos. Eu concordo. É a solução. A questão para todos nós. VickySGamerFrid, literalmente. Qual jogador de CBLO que cada um de vocês gostou de jogar contra o máximo nesse split? Eu gostei de jogar contra Root, porque eu acho que ele era o melhor individual para aprender. Porque eu acho que ele tem um lugar muito inteligente. Como um puro individual, AD Carry, não importa o que acontece ao redor dele, ele faz realmente decisões razões e aproxima o jogo de uma maneira que eu gosto. Então, sim. Eu acho que eu diria o Root para mim. Bombers? Carioca. Cara, se for da minha lane, ZZK. Cara, é intenso ali no jogo contra o outro. Não foi da minha lane, foi contra o Grav. Porque toda vez que a gente se encontrava na mesma side, ele ficava mandando joinha. Eu mandava joinha também, era engraçado. Eu acho que da minha lane, Toots, talvez. Acho que ele joga bem a lane e você não pode cometer um erro assim que ele põe bastante. Então, é sempre legal que eu vou botar. Pra mim, acho que os dois melhores suportes, sim. Acho que o mais difícil de jogar contra são sempre os mais difíceis. Então, eu colocaria o Kurio e o Frost atualmente. E se não for da minha lane, pode ser... Eu não tenho... Não sei. Edibert joga a boi? Last question. From Mikaelis and K. Marcos with 4 on the A again, ok? Last question. That's not the last one. The penultimate question. What do you expect for next year's South Conference? Do you think the league will be more competitive and have better results on international events? I sure would hope so. Na teoria, é pra ficar mais competitiva. Porque, infelizmente, vai diminuir os times, então vai diminuir as vagas. As vagas vão ficar mais concorridas, eu acho. Pelos melhores jogadores. A longo prazo, acho que pode ser uma consequência boa e a gente começar a jogar um pouco melhor. Pelo menos, é o que eu espero, né? Acho que, em termos de competição, é pra ser melhor, sim. Como o Pronto falou, vai ter menos vagas, então vai ser mais concorrido. Você vai ter que ser melhor pra se garantir uma dessas vagas, né? E vai, querendo ou não, geralmente o top 1, 2, 3, 4, assim, é bem lixado no CBLOL. Os melhores jogadores vão se manter, acredito, viu? É, isso tá bom. Tinha que você falar boa, boa coisa boa, né? Final question, agora, do Igor. Como você apresenta o ano de 2024 e os dois SPLITs? O que você acha que vai melhorar o mais para todos? Leko e Start. É... 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 Eu acho que eu consegui desenvolver um pouquinho melhor no segundo SPLIT, mas... Acho que, no geral, a minha lei e o jeito como eu jogava o mapa foram principais. É... Eu diria que isso, em retrospecto, foi muito sucesso, baseado onde nós começamos. Eu acho que... No primeiro SPLIT, nós poderíamos ter feito muito mais. Eu acho que no primeiro SPLIT, provavelmente, foi mais vencível. Agora, olhando para trás. Mas eu estou feliz que nós conseguimos melhorar o nosso lugar no segundo SPLIT, e continuamos melhorando. Eu acho que... Como nós jogamos o mapa, melhorou, realmente, rapidamente, por todos os SPLITs. Eu acho que foi o maior... O maior... O maior aumento que nós fazemos como time. E o individual? Eu acho que eu não estava muito forte no começo. E eu jogava mais para o meu nível, quando o ano se tornou. eu estou feliz. Cara, na minha visão, foi um ano com bastante sucesso, sim. Eu acho que... As minhas expectativas no começo eram... de ser agente der um... Overperforming, assim. A gente chegando no quinto, sexto lugar, sonhando muito. Mas, depois que a gente começou a treinar, que a gente conseguiu encaixar um pouco melhor o jeito que a gente estava jogando, eu vi que a gente tinha potencial para ir mais longe. E acho que a gente conseguiu isso. Para mim, é uma surpresa a gente ter conseguido o terceiro e o segundo lugar, se fosse olhar no começo do ano assim. Então, para mim, foi um bom ano. Individualmente, também. Acho que eu concordo com o que todo mundo falou, se você pega não só o que a gente mesmo tinha de expectativa, mas meio que todo mundo colocava por conta dos nomes que a gente tinha, ninguém dava que a gente ia ter um ano tão bom assim. É óbvio que é muito triste, que a gente sente o rosto de poder ter ido um pouco mais longe, ter ganhado, ter jogado melhor. Mas a gente conseguiu um terceiro e um segundo lugar com uma line up que no papel, no começo do ano, não era para ter acontecido isso. Então, bom. E, individualmente, eu fico feliz que eu consegui melhorar bastante como que eu lidero dentro de jogo. Eu voltei a fazer isso que eu fazia no Academy, que é conseguir controlar, conseguir resolver. e acho que Outgame também eu consegui melhorar bastante. Acho que, no geral, foi um ano bom. E... Acho que... A principal evolução para mim foi eu, individualmente, como jogador. Eu melhorei bastante no ano passado para isso. E... É isso. Oi, Tess. Muito obrigado pelas perguntas. É sempre um prazer. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nóis. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau. Tchau.